O Brasil tem hoje mais de 37 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Isso corresponde a cerca de 17% da nossa população. Mas a projeção para o futuro é que esse número aumente ainda mais. Veja essa pirâmide etária que está disponível no site do IBGE. Em 2021, dá para perceber que a maioria da população tem entre 20 e 40 anos. Mas olha o que acontece quando nós projetamos a população para 2060. O maior grupo passa a ser o de pessoas entre 60 e 65 anos. Além das limitações naturais que as pessoas começam a sentir conforme elas vão envelhecendo, um outro desafio a ser enfrentado é a violência. Uma pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp analisou os dados desse tipo de violência registrados aqui em Campinas entre os anos de 2009 e 2019. E eles revelam uma triste realidade. O que a gente encontrou de mais importante foi que essa violência é praticada principalmente contra as mulheres. A maioria eram viúvas com uma baixa escolaridade. O Emanuel trabalhou com dados do CIS-9, um sistema de notificação de violência criado pela Prefeitura de Campinas. Ele levantou 1.217 casos notificados. E o perfil dessa violência é o seguinte. 69,5% das vítimas eram mulheres e as principais formas de violência foram o abandono, seguido da violência psicológica, das agressões físicas e da violência financeira. 93% dos casos ocorreram em casa. E em mais da metade deles, quem praticou a violência foi o filho. Esse processo da violência contra a pessoa idosa, ele é muito complexo, né? E ele é multifatorial. A gente tem as próprias alterações que são provocadas pelo envelhecimento e que vai levar esse idoso a exigir uma demanda maior de cuidados. E muitas vezes, os próprios familiares, a gente sabe que no Brasil, a maioria dos cuidadores são cuidadores informais. Então, são os próprios familiares que cuidam desses idosos. A maioria desses cuidadores, eles têm outras tarefas além de cuidar desses idosos. Então, eles trabalham, eles têm outras atividades e têm que cuidar desses idosos. E muitos não têm conhecimento desse processo de envelhecimento, das alterações que são acarretadas ao longo dos anos e que causam a dependência desse idoso. Combater esse tipo de violência é difícil porque os problemas começam já no ponto de partida. Como, em alguns casos, isso depende de uma atenção especial de quem cuida desses idosos, muitas vezes a violência acaba não sendo notificada. No Brasil, o grande problema da violência são as notificações. Então, elas acabam não refletindo a realidade brasileira. Então, nós podemos considerar as notificações que são realizadas. Em termos de Brasil, as notificações predominantemente acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E isso vem se mantendo ao longo dos anos, nesses três estados. E a gente sabe que existe uma subnotificação. O idoso, por si só, dificilmente ele realiza uma notificação. Ele prefere se manter naquela situação de violência do que ver, por exemplo, seu filho preso, seu filho sofrendo alguma condenação por essa situação. Além do envelhecimento acelerado da população, outro fator que influencia nessa violência é o processo de feminização da pessoa idosa. Lembra da pirâmide etária lá do início da reportagem? Ela também mostra que mais mulheres do que homens chegam na terceira idade. A mulher, ao longo dos anos, ela se cuida mais. Então, ela consegue realmente atingir uma longevidade maior do que o idoso. Só que, ao mesmo tempo em que ela ganha quantidade de anos, ela não ganha qualidade de anos vividos. Por quê? Começam a aparecer resultados de doenças crônicas que persistem e trazem maior dependência desse idoso. Então, a mulher passa a viver mais, mas ela fica, por um período maior, mais dependente. Para combater esse tipo de violência, é muito importante que as pessoas denunciem. Uma opção é ligar para o Disque 100 ou, então, para o Conselho do Idoso da sua cidade. Também é importante que existam políticas públicas e projetos de educação que envolvam diversas áreas. Combater a violência, então, envolve muitos setores. Não só os setores da saúde, que é onde acontece a maior visibilidade, é quando o idoso chega no pronto atendimento ou em consulta, em que os profissionais de saúde podem detectar que está correndo algum tipo de violência. Então, por exemplo, não está tomando a medicação direito, mas por quê? Ou ele chega ao serviço com um odor mais fétido? Então, são sinais que apontam a necessidade de se realizar, por exemplo, uma visita domiciliar, do enfermeiro, do serviço social, para realmente ver como é que está essa situação em casa. Eu acho que desde a escola, desde criança, ensinar essas crianças a ter um respeito pela pessoa idosa. A gente vive numa sociedade que tem uma visão de que envelhecer é uma coisa ruim, não tem respeito pela pessoa idosa, acha que o idoso é um peso, que dá trabalho. Então, tentar mudar essa visão, eu acho que é a partir de um trabalho mesmo educativo e começando ali na base, desde a infância. No podcast do repórter Unicamp, você confere a entrevista completa com o Emanuel e com a professora Maria José. O link está aqui na descrição do vídeo. Até mais!